Já se passaram quatro meses desde que Thaís foi atropelada e teve as pernas esmagadas quando fazia uma entrega para um cliente do comércio da família. Câmeras de segurança registraram quando o motorista prensa a jovem na carroceria do veículo. Foram dois meses no-go, cirurgias complexas de enxerto de pele e colocação de pinos para reparar a estrutura óssea. Sem conseguir andar desde então, a jovem vive um drama. Ela precisa de uma cirurgia que está demorando para sair. Como que é essa cirurgia? O que os médicos disseram para você que precisa ser feita? Eles falaram para mim que precisa cortar o pedaço do osso que está morto. Eles falaram que ia tentar um enxerto, mas não pode mais. Então vai cortar o osso, pôr a gaiola e ir apertando diariamente para estender o osso, para dar o tamanho certo para a perna não ficar pequena. Thais explica que sente dores e um dos pinos está em cima do enxerto, na perna esquerda, e nos últimos dias começou a sair secreção. Ao falar sobre o dia a dia na cadeira de rodas, muito diferente de antes do acidente, ela se emociona. Está sendo muito difícil, porque eu vejo o povo andar, vai para onde quiser e eu não dou conta. Eu não posso mais, eu estou deitada na cama, eu penso. Nossa, eu queria tanto ir ali no banheiro e eu não posso, porque eu não consigo. É muito difícil para mim. O jeito que eu era ativo, eu fazia tudo e agora eu não estou dando conta nem de manter o mercado. Então está difícil. Aos 31 anos, Thais sente que a vida parou no tempo. O pedido para a cirurgia da Thais já foi feito há mais de um mês e meio, mas ela precisa da autorização do sistema para então marcar esse procedimento. Aqui na casa dela, a gente já tem até um andador, as muletas também já estão prontas, reguladas inclusive, mas ela precisa marcar esse procedimento. E vocês ainda não tiveram nenhuma resposta, né Thais? Não, a gente não tiveram nenhuma resposta, estão tentando com os amigos, mas até agora ninguém conseguiu. Fez essa cirurgia, imagino que você começa a fisioterapia, né? E essa é a sua maior ânsia, né? Minha maior alegria, receber a notícia de que marcou a cirurgia, me ir lá e já começar a andar. Nossa, vai ser muito feliz. Eu vou fazer questão de chamar vocês aqui para vocês verem. O motorista do carro foi identificado e passou pelo teste do bafômetro que deu resultado negativo. De acordo com a polícia, o carro era de um cliente da oficina em que trabalha como mecânico. Ele disse que o reflexo do sol atrapalhou a visão. Thais procurou a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. As duas partes foram ouvidas e uma audiência está marcada para o dia 13 deste mês. Mas além de justiça, o que ela mais quer agora é ter a oportunidade de voltar a andar. Não quero falar que eu posso tentar andar, que você der conta de firmar, você pode. Eu estou com andado esperando ali, para me conseguir andar. Nossa, eu estou sonhando de chegar lá em cima andando. Nossa, eu fico sonhando nesse momento. E eu só dependo do SUS para liberar essa cirurgia para mim, que é o que eu mais quero. Isso é o meu presente de aniversário. Nossa, não está fácil para mim.